A análise de impacto regulatório é um instrumento importante para a participação da sociedade na construção das normas. Quer saber como você entra nessa história? Então vem com a gente! Olá, eu sou a Patrícia e faço parte da Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório aqui na ANEL. Este é o segundo vídeo de uma série de cinco sobre o tema. Para assistir aos outros, clique nesse link que está aparecendo na sua tela. Aproveite e clique no logo da ANEL no canto inferior direito e se inscreva no nosso canal. No nosso primeiro vídeo sobre análise de impacto regulatório, nós explicamos que ela é um importante instrumento de supervisão e transparência. Ela é realizada durante a elaboração de um novo regulamento ou revisão de uma norma existente e exige que o regulador estude diferentes soluções para um problema, ponderando os benefícios previstos, os custos envolvidos e os riscos de cada opção. Hoje vamos explicar como se aplica a análise de impacto regulatório dentro da ANEL, cujo processo foi regulamentado pela Resolução Normativa 798 de 2017. Quando o regulador identifica uma oportunidade de melhoria sobre um tema, o primeiro passo é inscrevê-lo em uma lista de estudos. Essa lista passa por um processo de audiência pública e os temas selecionados entram na agenda regulatória para o próximo bienio. Com essa agenda, toda a sociedade pode acompanhar os temas que serão propostos para a discussão pela agência. Veja o link na sua tela. Depois que a diretoria da ANEL aprova a agenda regulatória, a equipe técnica começa a trabalhar na análise da questão a ser melhorada. Começam os estudos de alternativas em outros países, da situação socioeconômica envolvida e dos recursos existentes para se tomar alguma providência. É nesse momento também que a equipe técnica define se realizará uma ou mais consultas públicas para trocar ideia com a sociedade e obter mais informações. Quando o grupo já reúne um número considerável de informações sobre o tema, começa a produção da AIR. Com o relatório da AIR em mãos, a diretoria da ANEL pode decidir não tomar nenhuma atitude caso se identifique que a questão não cabe à agência ou que não é necessária uma regulamentação a respeito. Se a diretoria julgar que a questão necessita ser regulamentada, ela então determina a realização de uma audiência pública para que a sociedade opine sobre as soluções apontadas na AIR. Essa audiência pode ou não apresentar uma proposta de minuta para um futuro regulamento. Concluída essa fase, a área técnica avalia as contribuições recebidas e prepara uma minuta de norma para apreciação da diretoria. Olá, eu sou o Rodrigo Limpe, um dos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica. A análise de impacto regulatório é uma importante ferramenta de aprimoramento da gestão regulatória. Ao definir um problema e analisar os possíveis impactos das opções disponíveis para tratar o problema, ela visa orientar e subsidiar a tomada de decisão pela agência reguladora. Além disso, a análise de impacto regulatória melhora a transparência na condução dos processos e reforça o diálogo da agência reguladora com toda a sociedade. Depois que a versão final da norma é aprovada pela diretoria, o trabalho não termina. Algum tempo depois que o regulamento entra em vigor, a área técnica deve realizar uma avaliação de resultado regulatório, ou ARR daquela norma. De acordo com as conclusões dessa avaliação, pode ocorrer uma revisão da norma ou até a sua revogação. Nesse vídeo, você conheceu o passo a passo do processo decisório da ANEL após a análise de impacto regulatório. Se você curtiu, dê um like aqui para a gente. Ficou alguma dúvida? Acesse o nosso portal ou entre em contato com a CTAIR pelo e-mail No próximo vídeo, nós vamos falar sobre avaliação de resultado regulatório, ou ARR. Até lá! Acesse o nosso site www.cTAIR pelo e-mail.com